Olá, meu nome é Milena de Souza Oliveira, sou graduanda do curso de Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Itajubá e bolsista do Programa de Educação Tutorial PET. Meu trabalho é sobre o aço verde, análise teórica da viabilidade da redução direta de hidrogênio na indústria siderúrgica. A indústria siderúrgica é fundamental para manter o estilo de vida atual da sociedade. Ela produz insumos para diversos segmentos, além de movimentar significativamente a economia global. Entretanto, a sua demanda por grandes quantidades de energia e altas emissões de óxido de carbono coloca esse setor em uma encruzilhada para a descarbonização. Este trabalho visa investigar a utilização da tecnologia de redução direta de hidrogênio, o HDR, no processo de produção de aço. A fabricação do aço no processo siderúrgico envolve as seguintes etapas, preparação, redução, refino e laminação. Este trabalho foi focado na redução, que é o processo de remoção de oxigênio do ferro que se liga ao carbono, geralmente injetando coque no alto forno para converter o minério de ferro em ferro gusa. Esse processo representa 90% da emissão de CO2 de toda a siderurgia. A equação do atual processo está descrita abaixo, em que o óxido de ferro reage com o monóxido de carbono, formando ferro metálico e dióxido de carbono. A redução direta de minério de ferro é a conversão de minério de ferro sólido em ferro metálico, sem conversão para a fase líquida. Geralmente é utilizado o gás natural como agente redutor. Já a redução direta de hidrogênio, utiliza o hidrogênio como agente redutor. Para que a produção seja de zero carbono, o hidrogênio utilizado deve ser produzido pelo método da eletrólise da água e utilizando eletricidade de fontes renováveis. A eletrólise é a decomposição de água em oxigênio e hidrogênio por meio da passagem de uma corrente elétrica. As reações desse processo podem ser vistas abaixo. Este é um esquema da produção de hidrogênio verde para utilização na indústria siderúrgica. Os principais impasses para a consolidação dessa tecnologia é que o hidrogênio produzido pela eletrólise da água possui elevado custo em comparação ao produzido por fontes fósseis, devido ao valor da eletricidade e dos eletrolizadores. Outro fator importante é que, para produzir o aço verde, seriam necessárias grandes quantidades de energias provenientes de fontes renováveis. No Brasil, essa produção poderia se tornar viável pela significativa parcela de fontes renováveis na matriz energética e o crescimento de energias eólicas e solar nos últimos anos. Outro ponto relevante é a dificuldade de armazenamento do hidrogênio gasoso. Devido à sua baixa estabilidade e capacidade de permear materiais metálicos, ocasionando muitos problemas em seu armazenamento. A figura abaixo ilustra o consumo de energia em diferentes teores e diferentes fontes de hidrogênio. À esquerda, a comparação do consumo de energia com diferentes teores de hidrogênio e à direita, a comparação do consumo de energia primária com diferentes fontes de hidrogênio. A implantação do hidrogênio na produção de ferro é a alternativa mais viável da atualidade para diminuir drasticamente as emissões de CO2. Todavia, este processo enfrenta grandes desafios até que se torne uma tecnologia consolidada. Os principais gargalos dessa tecnologia é a produção de hidrogênio verde a partir de fontes renováveis, em capacidades suficientes para a magnitude dessa indústria e em valor competitivo aos já empregados. Uma possível solução seria o maior incentivo governamental nesse setor, através da redução de impostos e a criação de resoluções específicas para ele. A indústria siderúrgica poderia desempenhar um papel muito relevante na consolidação do hidrogênio, criando demandas por grandes quantidades e, assim, propiciar o desenvolvimento de infraestruturas, além de integrar mais fontes renováveis à rede elétrica. Dessa forma, atrairia mais investimentos e pesquisas para alavancar o setor. Muito obrigada pela atenção. Obrigada.